Música Ah, via do varejo, via do varejo Mano, os caras tem que desapegar um pouco, velho, via do varejo Desapega, desapega Dá uma variada Voltei Ganhou uma partida, velho O negócio é que o pessoal está querendo só kill, 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 o negócio é ganhar, velho Ah, hoje eu estou jogando mal Aqui, eu estou nas casas aqui de baixo Eu mato um e ganho a partida Vai, vence Vai, vence Vai, vence Vai, entrei, eu vi logo já vim aqui Perdei tempo Esse cara na minha casa Fudeu pra mim Falei, preciso cair aqui Caiu e o Colossus aqui Estou indo Caralho Caralho Eu estou com aquela sniping Não sei se tem algum lugar Não sei se tem algum lugar Boa Boa, Zeca E eu não Cara, tem uns 8 caras mesmo aqui, no chão Te juro Tem um monte de caras aí, Colossus Não deixa eu finalizar o TG não Eu estou indo Eu estou indo Tem um monte de caras aí, velho Tem um monte de caras Caraca Olha Não sei nada, galera Salva o TG, Ribe Boa, Colossus Boa Atrás Morreu Uhum Vou finalizar aqui Cadê o amigo? Não quero direto Deixa eu pegar essa do Skirby Ah Eu tenho tido ela Já Eu estou de Knife Um 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 Doze 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 Verde não É M4 Verde Tem um kit full ali também Bala, 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 bala Alguém 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 tem bala de pistola? A Cristan Não Tem Zeca, 18 Me dêem, me dêem Ah Tô com um M4 tá? Tem 42 bala tá eu tenho nada não tem nada eu tô fodido cair como assim o rpg aí sim vem pegar a cara tá aqui na primeira construção aqui tá onde eu tô bora meter o pé daqui perante uma aí tem aquele rifle novo com mira térmica dourado aqui deixa pra ver tá aqui em cima tá em cima da minha dele não é estranho é monar monoiado mano é o melhor mas é que se arma fosse um precisa igual a 44 x que gostam de vocês tem bala de bazuca na primeira aqui bom na lojinha tem bala de bazuca aí onde pô qual a lojinha aqui mano tá como que eu tenho bala de bazuca tg colos gays tendo tg oi munição de bazuca não colosso tem munição nem das armas que eu tenho eu só quero roly 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 matou quantos já colos 7 galera nossa porra caiu ai carai caramba de novo esse crateiro em de novo ai que saco não Tem gente ai? Olha o drop que a gente me embosta. Passa a location, passa a location. Tem S.O. 240. Ah velho, vai tomar um pouco. Aquele Megatronzinho ai em cima do Colosso. Já vi o Megatronzinho, mas tem gente lá pra longe também. Ai carai! Que? Me acessaram o bala pra porra. Calma Colosso, tem dois gente aqui. Tem cara em cima do Colosso. O cara ta confortátil lá. Ah, o cara sumiu na minha frente porra! Gente do Céu, que trita é essa velho? Deixa a bala pra mim. Tem cara em cima TG, tem cara em cima. Ah, ta em cima, ta rushando, ta rushando vocês. Eu vou matar. Nossa, me matei! TG, nas suas costas TG. O Ribeiro. Tem mais um só. Vem Ribeiro, vem Ribeiro. Ta ai? Ta, ta aqui. Me revive aqui. Já era, acabou. Tem mais fogueira aqui. Cadê o Ribeiro? Calma, eu to aqui em baixo. Ah ta. Sai dai. Caraca, matei 12 mano. Não, acho que não vai mais rápido não Colosso, será que todo mundo me revive? Não, tem nada a ver pô. Eu acho que muda mesmo, sei lá. De onde é que vocês tiraram isso? Se liga OTG, tu tá com, tu quer munição de pistolinha ainda. Quero, to com o intento só. Dropa aqui. Dropa aqui. Dropa aí velho, vou usar a fogueira. Cadê aquela... Tem bala de 12? Cadê aquela GNAB que tava aqui? Nossa, segurava que tava indo. Não precisa da 20 aqui. Alguém pegou o GNAB que gastou? Vamo ver. Nossa, vai ficar. Aí ó, vou dropar aqui hein. Cola aí pelosso, vou usar a fogueira. Dropei. Não, eu tava achando esse cara aqui. Calma aí por outro jeito. Calma aí por outro jeito. Vai ganhar. Que bala de pistola média tem aí. Eu quero essa bala aqui. Ah, pegou. Bazuca aí ó. Bazuca. Tu que pegou hein velho. Eu quero a bazuca, a bazuca eu quero. Eu não peguei não, bazuca. Divide comigo a bala de AR. Toma aqui, eu tenho 200 balas de pistola. Cadê a bala de bazuca? Vai bala de AR aí. E eu dropei. Quem pegou aí a bala de bazuca, pelo amor de Deus? Fui eu. Eu? Não fui eu não. Nossa. Alguém tem... Alguém tem snipe de caçador aí para trocar por mais carro roxo? Snipe de caçador? É. Não tem snipe não. Mas tem snipe não. Tem snipe não. Tem m4 azul. Tem m4 azul. Eu quero usar jump, mano. Pra quê? Eu quero que colosso. Ele tem só o que é verde. Ah, eu quero. Tá, cheguei. Só que ele também tudo teria que me dar a tua arma. Vamos usar jump. Pra quê, Dudu? Calma aí, pô. Para analisar. Tá aí no começo da arma. Pode crer. Quer usar jump? Pra quê? Caralho, pegaram a arma, ô. Peguei não, peguei não. O que eu tô fazendo da minha vida com essas duas lá no final. Caralho. Alguém tem madeira pra ativar aí? Tô com 100. Eu sou 80. Os caras vão ficar na linha e a esperança também de pegar material. Tô com 3 mil, Zeque. 3 mil? Esse pau vai ter cara fazendo. Ai! Tem cara fazendo. Costa, costa, costa. De costas, é costas. Mas tem fazenda também. Eu acho. Que isso, o cara não tomou um tiro. Caralho, quase que sentiu o cara. Não, mano. Ai! Colosso, eu tirei muita vida o cara. Tirei, acho que 74. Calma, Colosso. Tô indo com o Colosso. Calma, Colosso, eu tô indo com o Colosso. Tô indo com o Colosso. Eu também, mano. Eu tô indo sozinho. Atrás! Atrás! Boa! Boa! Em cima! Ajuda aqui! Tem kit for quem? Alguém tem shieldinho aí? Meu cego, man. Acabei de pegar. Tem aqui, ó. Um pra cada. Eu quero. Eu também quero. eu peguei tem um quadros no alvo se alguém vê uma aí a toa demorou, olha só, cadê o mini shield? não tem, dropei já, o TG tomou não, colou que eu vou dropar, ou não, sei lá tinha dois aí, tinha um pra cada é, eu tomei um, o TG tomou o outro pô, colocaram o jump, TG pô, tu disseram que tu colocou o jump bem aqui, TG ó chegando uma boa, um tiro e dois morros pô, que salame, véi matei pega todos não, tem mais um aqui, atirando das costas aqui pega essa munição de rocket ué, porque tu tá pegando nossa, véi, a munição de rocket não quer pegar pra quem quiser, TG, tem um mini shield aqui, mano, o disputor pô, agora só pode levar três munição de rocket com estratégia não não oi, eu não to conseguindo pegar, véi tem cara aí tem cara aí tem cara aí ó, tem desespero desespero não, que eu sem querer mudei o... as teclas ó, tem alguém pulando com um poderzinho ai gente, mano ah tá ô, você matou quantos? quatorze nossa matei só cito dá até raiva matei só cito matei um também essa última troca eu não matei nenhum, hein tô aqui pra vocês eu matei só tomei tiro ó, tá vendo? a gente salvou ele aí, galera ó ui, que gelou, né? eu acho que os cara tá fazendo, viado vamos ver aqui ó, ó, vai lá, primeiro faz isso não vai, né? ô, atário ô, agora alguém tem madeira aí pra dividir que eu acabou não tem nada não tem nada não dá pra dividir não porque eu tô usando 3 nossa, Zeca tá sozinho lá é, eu tô pegando madeira aqui, né, véi porque MADEIRA ah, não, não até que o Zeca não tá tão longe a minha visão ele tava longe quando eu vi ai, vamos usar esse jump aí do TG ô, tem uma fogueira aqui, véi e um kit full aqui ué, pega aí, carai ah, eu quero esse kit full vamos ficar pega lá, lá atrás, lá aqui, ó atrás dessa construçãozinho só cuidado só cuidado só cuidado pra não aparecer lá uns indivíduos infeliz ai tô até vendo que o Colossus me bugar aqui, eu buguei os cara deve tá vendo esses de longe falando de vaca falei que o Colossus me bugar, velho? eu buguei também, what the fuck o Colossus foi lá longe ô, Zeca, tem bala de... eu vou ficar caindo e pulando também eu vou ficar caindo e pulando também ó, o TG ainda tá fazendo tem bala de coisa comigo ainda já de RPG? eu não tô conseguindo levar eu não tô conseguindo levar esse dia já percebeu se o cara derrubar a gente aqui tem, aqui tem 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 já me viu ó, lá em cima da cave ali na montanha lá na montanha, galera na montanha aqui, ó no S10, S10 vocês ouviram? é, o Colossus tá com a Scott liberada aqui, ó vou montar pra ele aqui ó, ele saiu, pô quando eu montei, que que foi? eu não tô sem fudeu foi mal meio ô, o cara com desgraçinha caralho, cara o cara constrói muito, velho valeu, me salvou que mais? vou precisar desse que te fui tá bom lá em cima da cave vocês já ouviram que tem lá na montanha, né? sim, sim Zeca, tu vai pegar essa aqui, azul? vou, né? vou, vou, vou tava usando ela, cara vou atrás não subir ah, aí tu me dropa um bagui dourado vem cá daqui dá, dá uma dourada aí pega aí, velho tá ali tem dois de fogo ali tem um Trabucão aqui, hein, ô Ribeiro que tu queria só que é azul opa droga esse cuida pra mim, Ribeiro é é a dois de caçador que tu queria ah, tá, então eu quero cadê? onde tu tem? cadê? onde tu tem? ali atrás, mano ali atrás quem tiver shield aí é nóis tem uns botes de sniper aí, velho tô com 10 só ah, dropei umas balas de sniper aqui vinte e duas carai, calma, mano tem essa Trabucão aqui, tá aí, gente o Zeca falou pô, aquele jump ia salvar, hein vamo, galera vamo que os caras tão tretando calma, eu tô nessa Trabucão que tu falou vamo que os caras tão tretando esses são os últimos tô indo junto com o Colosso aqui vou logo no RPG, hein, Colosso demorou tê roubei um boa boa ai, carai, que dano, velho quem tá com a granada? não, fui eu fui eu ó, 12 e 9 aí, ó acho que eu queria ah, já tô com duas ai, o cara tá embaixo embaixo na esquerda ai não, me travou que viado, mano cadê meu xodão tem um monte xodinho aqui tem um monte, um monte tem um monte, tem um monte tem um monte, tem um monte tem até RPG, ah, minha RPG aqui, ó peraí, essa RPG aqui é minha, hein, galera pegaram minha RPG, velho sacanejo que viram foi, fedeu ou não? não, foi assim, foi assim cadê meu lança granada? eu não peguei, não tá aqui, mano, tá aqui, velho só dropa meu pacuito tá aqui, tá bem aqui TG bem aqui, ó Alguém tem jump? Eu não tenho não, mano. Não. Tem bala de RPG ali embaixo. Eu tenho aquele negocinho que tu tava colocando os pulos pra pular. Ah, era pra pra ir mesmo. Mas de boa. Pode pra ir vocês. O que de fucking? Essa é esse baguquinho de vocês, né? O que? A martíria. É, minha. Que susto, velho. Quase que eu morro pra aquele caralhinho. Vamos ter que fugir daqui. 4x1. Coloca o bagulho pra voar longe. Cadê, TG? Cadê? Ah, o Ribeiro não tem. Ribeiro, que que cê tá fazendo? Ribeiro, coloca o bagulho do lado, na parede. Rápido, 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 que tem gente perto. Parede. Eu não sei, calma aí. Ai. Ai, ó. Rápido. É do outro lado, velho, do outro lado. Puta que pariu, Ribeiro. É um colosso de tapa. Mas era do outro lado, velho. Não, pô. Aí o colosso vai lá e morre. Tá certo, tá certo. Não, tá de boa. Eu nem achei o cara. Caralho, o cara. Fechou? Não. Alguém tem bala. Sim, cara. É só um. É só um, mano. O cara deve tá escondido aqui. Ele vai ficar na última safe, mano. É colosso. Não. Ganhou. Tá bom? Matou quantos, colosso? 20. Porra. O cara é humilde. Olha o jumping. Pô, Ribeiro. Ele deve tá em alguma house. Ah, vai deixar pro colosso matar, pô. Deixa um. Não, vai deixar. Matei só um. Matei cinco. Morreu pro gás. Aqui tá. Aqui tá. Caralho, moleque. GG, GG, moleque. Six victories. Six? Eu tinha só cinco. Galera, eu acho que eu matei esse cara, hein. Caralho, eu acho que aqui veio pra mim. Tchau, tchau, tchau.